Apareceu uma proposta de uma nova chapa, a chapa do Fábio Centino. Eu estive conversando com várias pessoas antes de participar desse movimento e conversei principalmente com o Fábio Centino. Qual era a proposta do Fábio Centino para o município? Depois de muito diálogo, depois de muita conversa, eu entendi que realmente a função do Fábio Centino nesse momento é extremamente necessária. Já foi falado aqui, quem é Fábio Centino? Foi vereador, sempre com a luta à água, em defesa dos direitos da população, lutando em castilhas, depois se candidatou a prefeito, perdeu, continua insistindo, ganhou. Teve a oportunidade de ser prefeito e mostrar a sua capacidade de gestão. Na sua reeleição, foi reeleito com 80% nos votos de castilhas, mostrando que o povo de castilha é povo. Mas só isso não bastava. Eu tinha que conhecer as propostas do Fábio Centino. Depois que ele apresentou para mim os projetos que ele tem em defesa do multifarismo, em defesa da família, eu disse, esse é o homem certo. Mas faltava tão pouco de tempo, apenas 10 dias atrás, eu digo, quem tem projeto, quem acredita, quem tem fé, não tem ele. E aí resolvemos lançar essa chapa do Fábio Gentil e o Rio de Janeiro. O resultado está aí. Com menos de 10 dias, hoje já somos a chapa favorita para ganhar no chão. Não fiquem a dúvida disso. Já cresci com várias pessoas.